Oi gente, hoje eu vou fazer o cover da música Flor e o Beija Flor de Henrique Juliano e eu espero que vocês gostem, dê um like aí e continue assistindo o vídeo Uma noite fria de outono e as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Ah que saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo Jesus Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado E até sexta que vem E até sexta que vem